Há chegada o respeito, os valores e a dignidade perante um ato solene. A recepção ao comandante da Brigada de Intervenção. O Brigadeiro-General Matos Alves foi recebido em chaves pelo Regimento de Infantaria 19. Desde que tomou posse, tem passado por todas as unidades de dependência do país para conhecer a realidade dos regimentos de infantaria. Uma vez que iniciei as funções de comandante da Brigada há relativamente pouco tempo, estou no período das visitas às unidades de dependência da Brigada. O Regimento de Infantaria 19 é uma das unidades de dependência. É uma visita de trabalho para conhecer a realidade do regimento e para ouvir o comandante no sítio, vendo os detalhes, vendo as preocupações dele, para de alguma forma nós podermos ajudar, colaborar com o comando do regimento para melhorar as condições de trabalho, de vida e, eventualmente, o produto final, que é a formação. O primeiro parque tem bom, não só do regimento, como também da cidade. Uma boa impressão, uma boa entrada no regimento. A Guarda de Honras excelente, já tive a oportunidade de dar os parabéns ao comandante da Guarda e ao comandante do regimento. Ótima impressão. Esperamos que depois os detalhes e as preocupações estejam também inversamente proporcional, e se as pessoas são pequenas. Após os atos formais, o novo comandante da Brigada de Intervenção foi recebido no quartel, onde visitou a Sala de Honra e aproveitou para se dirigir aos militares do Exército, numa altura em que o panorama da Brigada de Intervenção e do Exército vive uma fase complicada. O panorama da Brigada de Intervenção é exatamente a identidade do Exército. Vivemos uma fase em que as quaisquer recursos é uma constante, é permanente. Estamos-nos a adaptar, estamos a encontrar soluções para mitigar essa falta de recursos pessoal. Neste caso, e em particular o Regimento de Infanteria 19, tem uma missão importantíssima, que é a formação de novos militares para o Exército. É uma das preocupações, é uma das prioridades. E agarrado aos recursos humanos, é às condições de vida, às condições de trabalho, é esse o nosso esforço, é a nossa preocupação. Porque se isso for alcançado de alguma maneira, os resultados finais, a prontidão das forças para empregar em qualquer sítio, estão à partida garantidas. Pelo menos é muito mais fácil termos esses recursos disponíveis quando precisamos deles. Na sua nova experiência de comando, esta foi a terceira visita de trabalho a uma das oito unidades de dependência da Brigada de Intervenção do país. Unidade do Exército Português, com sede em Coimbra. Este é um dos planos para emprego para emprego para ativar. Obrigado.